Por que o Castelo de Infinito de Nakima é importante para Muzan, Enkimetsu no Yaiba? Bom galera, no universo de Demos D, o Castelo do Infinito é um dos principais bastiões de Muzan Kibutsuji, o antagonista central da série. Esse castelo não é apenas uma construção física, mas também uma manifestação da astúcia estratégica de Muzan. E as características únicas e as funções do castelo mostram sua importância vital para o vilão. Diferente de uma fortaleza convencional, o Castelo de Nakima muda constantemente aí seu layout, tornando-se quase impossível de localizar. Para Muzan, é vulnerável à luz do sol, isso significa que ele pode operar dentro das paredes do castelo, protegido dos raios mortais. Esse ambiente seguro permite que Muzan planeje suas estratégias e permaneça oculto dos caçadores de demônios. Além disso, Muzan pode criar armadilhas e manipular o layout para organizar encontros com os ranks superiores, maximizando a eficácia de seus demônios mais poderosos. E Nakimi, através de sua arte demoníaca de sangue, tem olhos em todos os lugares, atuando com uma rede de inteligência para Muzan, permitindo que ele localize a mansão Ubayashiki e monitore os movimentos dos caçadores. O Castelo Infinito é mais que uma fortaleza, é um santuário para os demônios, oferecendo um lugar de refúgio e minhas batalhas constantes contra os caçadores de demônios. Sua natureza multável não é apenas imprenetrável, mas também praticamente impossível de navegar para os intrusos. No arco do treinamento dos raios, Saremi e Obanaiguro seguiram alguns demônios até o castelo, mas eles desapareceram diante de seus olhos. Isso mostra que mesmo os Ashiras, a elite dos caçadores, tem dificuldade em manter seu ponto de apoio ali. A constante alteração no layout do castelo serve como dissuador eficaz contra intrusões, permitindo que os demônios se reagupem e recuperem e planeje aí sem medo constante de serem atacados ou até mesmo caçados. Além das utilidades práticas, o castelo simboliza o desejo de Muzan por controle, segredo e invulnerabilidade. A natureza sempre multável do castelo simboliza as estratégias imprevisíveis que Muzan emprega para manter sua dominação sobre o mundo dos demônios e também os seus inimigos. No arco do castelo do infinito, os caçadores de demônios se veem desorientados e separados pelas paredes e pisos em constante mudança, ilustrando como o castelo representa fisicamente a estratégia de Muzan, que está sempre adaptando e contra-atacando as ameaças. Bom, galera, eu quis trazer esse vídeo para vocês para falar um pouco mais do castelo do infinito, porque Muzan decidiu ali que a batalha final seria no castelo do infinito, porque a batalha final também é no castelo do infinito. Se a gente vê, acho que o ponto mais... acho não, tenho certeza que o ponto mais estratégico aí é por conta do nascer do sol, porque ali Muzan, obviamente, foi visitar Cagai Obaixique, ele poderia levar as luas superiores ali até a base de Cagai Obaixique, até a base dos caçadores de demônios, mas aí, no caso, ele levaria todos os seus demônios e as três luas superiores, né? E as outras luas superiores que a gente sabe que tem mais duas aí que foi colocada a quarta e a lua superior de número 5, que eu não vou também dar muito spoiler para vocês agora, mas ele poderia levar todos os seus demônios aí inferiores e também superiores e lutaria lá com os Hashiras, seria um, digamos que um massacre, né? Seria uma chacina. Mas aí teria tempo, teria algum tempo para essa luta terminar e aí os caçadores estariam em vantagem quando fosse o nascer do sol. Então Muzan, ele estrategicamente já quis estar levando todos os caçadores para o castelo do infinito, porque é um ponto a menos, porque a gente lembra com o Kyojuro Hengoku, quando ele lutou ali no trem infinito com a casa, luas superiores de nível 3, o Kyojuro Hengoku ele conseguiu aguentar bastante, sendo que ele não é um dos Hashiras mais fortes que temo em Demon Slayer. E ele conseguiu aguentar bastante aí sozinho, aí lutando com a casa, e teve todo aquele contexto e a casa fugiu porque Kyojuro Hengoku segurou aí até o nascer do sol. Tanto que a casa não conseguiria matar aí Tanjiro ou Inosuke, ou até mesmo Zenitsu ou qualquer outra pessoa que estava próximo. Até que Kyojuro Hengoku, muitos dizem que ele venceu essa luta, porque no caso a casa fugiu. E até mesmo Tanjiro fala aí no anime que quem ganhou aquela luta foi Kyojuro Hengoku. Então por todo esse contexto, os caçadores estão com um ponto a menos, porque eles foram até o castelo do infinito, então ali vai ser uma luta de vida ou morte, e é um dos locais ali também onde o Muzani se recupera, onde o Muzani vai fazer suas estratégias, vai fazer suas reuniões. Então é importante vocês saberem que tudo aquilo é em base da Nakimi. Então a Nakimi em si ela controla tudo, ela faz tudo, ela mexe ali no castelo do infinito, ela tem todo o controle sobre aquele lugar e é muito importante para a Muzani. Como vimos aí no episódio onde teve Isalemichu Nazugawa e Itaúba Naiguro que acharam o castelo do infinito, eles conseguiram até um tempo estar ali, mas não conseguiu finalizar ali a luta por conta da própria Nakimi. Galera, eu peço para vocês antes aí do vídeo deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque dá muito trabalho fazer vídeo, fazer texto, thumb, então eu preciso de vocês para estar me ajudando. Na descrição tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo do canal, tem também meu Instagram pessoal, meu Instagram do canal, me segue em todas as redes sociais e me ajude esse vídeo aí bater mil visualizações e cem likes. Conto com a ajuda de todos vocês, como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau galera!